Olá, amigos! Um ano convivendo com a pandemia do coronavírus. Eu acredito que essa data, ela merece, sim, uma retrospectiva e uma reflexão de nós, seres humanos, passando por tudo isso enquanto coletivo, enquanto conteúdo que nos circunda e nos influencia mutuamente no inconsciente coletivo, enquanto indivíduos e também enquanto pacientes e psicólogos nesse momento, né? Um ano. Um ano em que isso chegou à nossa consciência, chegou ao nosso convívio. Eu lembro bem, né? Dia 26, há um ano atrás, foi detectado oficialmente o primeiro caso aqui pra nós. Mas, olha, antes aquilo já vinha chegando perto, né? Era na China. E a gente, né, ouvia falar nos jornais daquelas pessoas e lamentava, né? A sorte dos chineses. E a China, ela pra nós, ela vai fazer um papel, né, no nosso inconsciente aqui, né, ocidental, como totalmente outro, né? Como o distante, como a terra realmente desconhecida do inconsciente, como aquilo que acontece ao outro. Mas é coisa na China, não chega até nós. E muitas vezes essa é uma grande ilusão alimentada na vida de cada indivíduo, né? As coisas acontecem pro outro, a dificuldade é pro outro, as separações são pro outro, a morte é pro outro. Então, né, as doenças são pro outro, né? Coisa de chinês, afinal de contas, quem inventou de comer aquele animal, né? Que coisa aqui, a gente não faz isso, não interessa, né? E foi muito interessante uma lição, assim, dura, contundente, que aquilo que era do reino do inconsciente, do mítico, do totalmente outro, se materializou, né? Transpôs essa barreira que muitas vezes a gente pensa que pode controlar e chegou no nosso mundo. Chegou no mundo da consciência e virou, sim, uma realidade. Porque sempre foi uma realidade, mas virou uma realidade palpável e sensível a todos os seres humanos. E cada vez que o tempo veio passando, eu vim vendo que, de fato, essa é uma, né, da... É uma... é um dos efeitos. Efeitos, eu não sei se eu posso exatamente dizer positivo, porém, que traz um crescimento, sim, de entender que não existe essa separação entre eu e o outro, que todos nós respiramos e que formamos uma unidade humana e que aquilo que parece muito fora, na verdade, está dentro e é presente e faz com que a gente raciocine a respeito daquilo que temos mais em comum do que aquilo que temos, né, de diferente. Todos nós somos seres viventes humanos e respiramos e temos medo da perda, né? A perda, a finitude, ela teve que ser trabalhada como nunca durante todo esse ano e não ia ser diferente, né? E para nós, isso daí casou direitinho com um ano astrológico dentro, né, desse calendário que nós seguimos de uma astrologia ocidental. De fato, um ano no qual esse trabalho vem sendo feito, quer queiramos, quer não. Havia uma ilusão de que fosse alguma coisa de pouco tempo, né? A gente sempre acha que vai passar rápido, a gente não se prepara para alguma coisa que a gente vai atravessar. Então, muitas vezes, se observou uma resistência durante um tempo e que vai passar, vai passar, vai passar, né? As quarentenas eram feitas de 15 em 15 dias, mas a gente já percebia que eram 15 em 15 dias, eram quase que psicológicos, porque sempre, né, era prorrogado o prazo e nisso, né? Foram-se meses numa situação e, aos poucos, uma tentativa de volta àquilo que era antes. Só que se percebeu que não, né? Até hoje, nós já temos alguma movimentação, sim, porque o ser humano, a vida, ela tem que seguir de algum jeito. Então, nós começamos a pensar maneiras de continuar seguindo a vida e percebemos, né, que não dava para ser como era antes. Tudo que começou, que continuou a circular e a se movimentar, né, depois daquela grande parada, não começou a se movimentar da mesma forma. Houveram mudanças. A gente continua a viver, a gente continua a conviver, a gente continua a trabalhar, mas a vida ficou diferente. A vida ficando diferente, ela trouxe para mim, no dia a dia, reflexões que eu não tinha antes, ou que eu não queria ter. Como era falta de oportunidade ou era falta de vontade de encarar certas coisas. E, até agora, as coisas têm surgido na vida de cada ser humano. Aquilo tudo que estava meio escondido, que estava sendo sustentado de alguma forma precária, ruiu e tem que ser visto, tem que ser arrumado. Então, nós temos, né, na nossa vida enquanto seres humanos, uma percepção maior de fragilidade, de finitude e de novas providências a serem tomadas, né, como um todo. E, ao mesmo tempo, na vida de cada ser humano, isso também está acontecendo. Tem aqueles que continuam querendo se esconder ainda, mas é um número cada vez menor, porque as pessoas foram resistindo, 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 negando, até chegar em um ponto em que, seja lá qual fosse a mudança premente e imposta, ela teve que ser feita, ela teve que ser enfrentada, né. E aí, vamos entrar nós, nós que eu digo psicólogos, né. Temos nós, seres humanos, estamos juntos, né, somos todos seres humanos. É, claro, convivências diferentes, em condições diferentes, porém, estamos todos vivenciando a existência dessa situação. Vamos dizer, ah, uns com mais facilidade, outros com menos? Sim, isso é uma verdade. Mas todos nós estamos dentro dessa reflexão, dessa vivência, dessa realidade, que chega de algum jeito, até para aquela pessoa que quer, assim, negar ao máximo a existência disso, quando ela quer ir para algum lugar e esse lugar está fechado ou não funciona, ou ela quer um profissional que não está atendendo da forma que ela desejaria, ela tem que esbarrar com o fato de que, olha, isso existe, tem alguma coisa que se transformou. E com isso faz com que a frustração, ela surja, a flexibilidade tenha que aparecer e tudo isso vá sendo colocado em pauta e coisas que eu vou precisar mexer no campo emocional também, porque o convívio com o ser humano foi extremamente colocado, né, na nossa frente. Ou ele foi intensificado, ou ele escasseou de uma forma que fez muita falta. Seja lá o que for, a pessoa teve intensificado o modo dela de viver e ela teve que se ver como uma espécie de colheita. Tudo aquilo que você vinha plantando, e esse ano, né, é um ano de uma colheita, a gente só não sabia que ia ser uma colheita tão dura, mas as coisas que as pessoas vinham plasmando para si mesmas, as coisas que elas vinham vivendo, que elas vinham construindo, às vezes de uma forma muito inconsciente, porque nem sempre as construções elas são conscientes. Elas foram colhidas agora. Sim. E vou dizer para vocês, muitas delas não foram legais, mas tiveram outras que foram boas sim. Por incrível que pareça, eu tive histórias muito legais esse ano de grandes transformações, porque quando a colheita chega, a colheita chega de acordo com o plantio. Quem plantou coisas legais, colheu, por incrível que pareça, e os plantios pouco conscientes também tiveram, né, frutos meio amargos, mas o fruto amargo, ele também serve para despertar a consciência, mais do que ver a situação como um castigo. Eu não gosto de falar nesse sentido castigo, eu gosto de falar a respeito de coisas que vão aumentar a minha consciência, vão despertar algo que estava dormente em mim, e às vezes só por um sofrimento, uma dor, é que algo desperta. Então, seja como for, como eu disse, a maioria das pessoas se confrontou com coisas não fáceis, nós psicólogos também fomos alçados, assim, quase que do dia para a noite, do tipo, toma, agora é com você, você virou um serviço essencial, você virou um profissional essencial. Já vinha, né, essa valorização da psicologia, né, já vinha há mais de 20 anos, quase 30 na psicologia, porém, essa valorização, ela veio crescendo, eu vi, mas nesse momento, foi um momento de transição, assim, onde a gente observou, de fato, de uma forma palpável, e na história da nossa profissão, a gente vai ter o antes e o depois do coronavírus. Com certeza vai ter, porque a busca foi muito maior, e o profissional, ele foi colocado muito, muito, muito à prova. Aquele profissional que realmente tinha algo para dar, ele conseguiu se firmar, ele conseguiu, né, dar alguma coisa, e não é que a pessoa tivesse que ser perfeita, um profissional completamente pronto, mas é uma coisa de uma estrutura interna, que é feita como? Por um plantio também, né, daquele profissional que sabe que é lidar com uma alma humana, lembrando que psique, psique é alma, aquele profissional que quer lidar com a alma do outro, trabalha a sua própria alma, isso é uma máxima de Jung, não significa ser perfeito, mas sempre no aperfeiçoamento, e no olhar constante. Então, essa pessoa que passa e constrói essa firmeza dentro de si, na hora que é chamado, ela não tem, ela não consegue sair correndo para construir algo que ela não veio plantando de um tempo, ela, né, algumas pessoas muito jovens ficaram, mas e agora? E eu olhava para alguns e dizia, não, mas você pode? Eu estou vendo que você pode, vamos descobrir que você pode, mas a pessoa podia de fato, porque ela já estava se construindo, então tem o estudo, sim, mas tem também a construção invisível, digamos assim, a construção que a faculdade não dá, que é a construção de cada ser humano para executar esse trabalho, então esses profissionais foram colocados à prova, para eles mesmos, de uma forma muito global, então a gente viu que a psicologia, ela não é só técnica, né, tudo aquilo que se baseou só em técnica, não sustentou os questionamentos mais profundos do ser humano, principalmente aqueles que lidam com a morte, porque quando a gente pensa a respeito da morte, a gente pensa também a respeito da vida, porque no final das contas, a gente nasce para poder chegar um dia e não estar mais aqui, então o que é esse intervalo? E se você só ficar numa técnica, quando realmente as pessoas foram chamadas, imprensadas, naquilo que existe de mais profundo e existencial, só a técnica não vai dar conta disso, eu preciso de um ser humano de verdade, que me dê um contato humano para segurar uma mão, numa hora dessa, então nós sofremos sim, passamos por uma metamorfose na nossa profissão, por questionamentos, e a gente ainda não chegou num lugar assim, num porto seguro para fazer uma grande avaliação, nós estamos em transição desse nosso grande trabalho, o tempo todo, por quê? Porque nós começamos a lidar com questões que cresceram, que antes não eram tão corriqueiras na clínica, a ansiedade, as crises de ansiedade, as crises de ansiedade cresceram muito, todo psicólogo, de qualquer linha, sabe o que é trabalhar com pacientes com crise de ansiedade, mas eu vou dizer para vocês, elas aumentaram e muito, e como você dá suporte a essas pessoas que realmente entram numa crise? Por conta sim da situação global, que se junta às situações pessoais, e a pessoa ela simplesmente não aguenta, e ela tem que manifestar de alguma outra forma, extravasar, isso é uma crise de ansiedade, e aí como fazer? E o analista também, como fazer para lidar com as crises de ansiedade, que sujeito se ter enquanto ser humano, que também se é ser humano, então você cresce ao mesmo tempo que você quer que o outro cresça também, isso é muito genuíno, se você não anda, não tem como você fazer o outro andar também, isso é uma visão específica da psicologia, quando ela é um contato de ser humano para ser humano, e a psicologia junguiana, vocês que costumam me escutar aqui, sabem muito bem que vai falar dentro desse pensamento, no mais, está trazendo para nós enquanto humanidade, uma necessidade de algo que o ser humano fala, mas nem sempre sabe direito o que significa, que é uma humildade, a gente pensa que controla alguma coisa, a gente não controlou a expansão de um vírus, tentou, tenta minimizar, mas é isso, e no mesmo momento em que aparecem as vacinas, gente, a gente tem que entender também, apareceram mutações, e o que a gente vai fazer com essas mutações? Então, ao mesmo tempo que tem alguma coisa, e aquela noção de, agora sim, calma aí, não é bem assim, olha, existe essa mutação, então é alguma coisa, que continua sendo acima de nós, e ter essa vivência, ter que abrir mão, dessa ilusão de onipotência, faz parte do crescimento humano, uma humildade de que as coisas não vão ser do jeito que eu sou, e do jeito que eu quero que sejam, que também é do jeito que eu sou, porque eu quero que aquilo que eu sou se expresse, do lado de fora, então aceitar que não é assim, não só em termos das coisas macro, que eu quero fazer com relação ao mundo, mas ao meu mundo e aquelas pessoas que me cercam, também nem sempre as coisas são como eu quero, e quem disse que o que eu quero, é exatamente o mais certo, não é certo para mim, então de que forma eu vou administrar isso, de que forma eu vou viver, e encontrar uma humildade, e achar graça naquilo que se tem, porque se não acontecer isso, se não tiver a valorização daquilo que é possível, como é que vai ser, vai ser uma frustração eterna, e tem como a gente olhar por uma, é uma mutação assim fantástica, que é quase do dia para a noite, quando você consegue mudar o seu olhar, ver de um outro ângulo, e aquilo que parecia pouco, se torna motivo de gratidão, isso é possível, está aqui, e aqui, gente, eu desejo a vocês saúde, eu desejo força, a quem teve perdas nesse momento, a quem teve sofrimentos, a quem passou por internações, a quem teve que superar medos, a quem ainda enfrenta, atravessando tudo isso, com muita coragem, determinação, eu desejo a vocês força, eu desejo a vocês luz, e vamos atravessar, e a gente vai chegar em algum lugar, quando, não sei, mas o importante é a gente, ter firmeza nessa travessia, está certo? Um beijo para todos, tchau!